No vídeo anterior, vimos paisagens maravilhosas e incríveis passando pelo interior de Santa Catarina até chegar à Serra do Rio do Rastro. Então, se você não conferiu, eu vou deixar o link aqui no final do vídeo para você clicar, tá bom? Bora assistir esse vídeo agora. O céu está tão lindo do lado de cá. Já chegamos aqui na Serra do Rio do Rastro, nós estamos subindo a serra e a serração está aqui bem... Oh, um monstro! Está tudo fechadinho, só dá para chegar aqui, bem na frente do farol, porque a serração está forte. Bom dia! Parece esse sol maravilhoso nascendo. Mais um dia na estrada. Oh, que coisa linda! Olha as nuvens lá. Olha isso! Olha a montanha e as nuvens. Estamos aqui, em cima, no mirante da Serra do Rio do Rastro. Nossa, que lindo! Olha lá o sol aparecendo. Nossa, a cor que está pessoalmente não aparece no vídeo, né? Nossa, no vídeo não chega nem perto do laranja que está. Nossa, que maravilhoso! Nossa, que lindo! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 voltamos então um pedacinho ali do mirante da serra do rio do rato pra vir aqui ver essa parte aqui onde fica como é que é o nome? gerador eólico? é bem bonito aqui ó a estrada é toda assim a estrada é que estouicar a estrada é parte que tem Se inscreva no canal. O ponto que nós paramos ontem estava bem escuro, que não dava pra ver aqui, onde desce a cachoeira. Nós estávamos bem nesse ponto aqui, descemos um pedacinho pra ver como estava agora. Quase todos os pontos são assim. Quase todos os pontos são assim. Descemos aqui na cachoeira. É a Cascata da Serra do Rio do Rastro. A Serração subindo. Lá onde nós estávamos agora há pouco. E aqui tem um monumento aos trofeiros. É mais pertinho. Música Batemos a foto ali na cachoeira e já fez toda a neblina aqui em cima. Não damos pra ver a estrada lá embaixo. É bem rápido. Música 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 Música